O Ministério das Mulheres trabalha diariamente no enfrentamento à violência contra as mulheres. Por isso, criamos o painel do Ligue 180, uma ferramenta que facilita o acesso da população às informações da Central de Atendimento à Mulher em um só lugar. Confira agora o passo a passo de como acessar as informações do painel. Para entrar no portal, acesse www.gov.br barra mulheres barra Ligue 180. Clicando na aba Sobre o Painel, você encontrará um breve resumo com informação introdutória sobre o conteúdo do painel e como navegar. Além disso, poderá se informar sobre os estabelecimentos e serviços de apoio às mulheres e como cada um deles atua. A aba Serviços da Rede é um espaço de busca para informações sobre os serviços especializados da rede de atendimento às mulheres que possam estar em situação de violência. A filtragem da informação é dividida em três passos. Primeiro, escolha o estado que deseja pesquisar. Depois, o município. E, em seguida, o tipo de serviço que deseja. Pronto! A segmentação é realizada imediatamente e a informação está na sua mão. Porém, caso note a falta de algum serviço público não contemplado na lista disponibilizada, basta clicar logo abaixo e preencher nosso formulário. Sua contribuição é fundamental para o aprimoramento do painel. Na aba Análise da Rede de Serviços, você encontra dados como o número de serviços por tipo, serviços por unidade federativa e uma lista simplificada de todos os serviços disponíveis por estado. Essa aba também conta com a filtragem de informações que te permite segmentar os dados por localização e tipo de serviço. Ainda na Análise de Redes e Serviços, clicando em Detalhamento de Serviços, uma lista detalhada de cada serviço por unidade federativa é disponibilizada e a filtragem também pode ser feita ou a utilização de ferramenta de busca. Na aba do menu à esquerda, disponibilizamos um QR Code diretamente para o Ligue 180. No WhatsApp, basta apontar a câmera do seu celular que você já será direcionada para um chat no aplicativo de mensagens. Viver sem violência é um direito de todas as mulheres. Ligue 180.